Agora a gente fala sobre o pequeno Bruce, que aparece animado no colo. A gente nem imagina que ele é um pet idoso, que encontrou no uso da terapia integrativa um alívio para problemas da idade. Hoje, vamos mostrar como o canabidiol e outros tratamentos estão transformando a qualidade de vida dos animais, como a recente medida da Anvisa promete facilitar o acesso a esse tipo de alternativa. Quem vê o pequeno Bruce comendo, todo animado no colo, nem imagina que ele é um pet idoso, mas bem longevo. Ele tem já 18 anos, seis meses, mas ele é bem ativo, interage, o cognitivo dele está ótimo para a idade, surpreende até os médicos que acompanham. No entanto, com a idade vieram alguns problemas de saúde. O acompanhamento agora é semanal, mas não é qualquer tratamento. É a chamada terapia integrativa, fisioterapia, eletroestimulador muscular e umas gotinhas de canabidiol. Sim, uma substância presente na planta canabis sativa. E quem explica é a veterinária Viviane Abreu. Hoje o tratamento com o óleo de canabis, especificamente, ele precisa ter sim, não só concentrações, como dosagens específicas, e o animal precisa ser avaliado por um veterinário prescritor. Sim, o uso não é só restrito a humanos. E foi a partir do uso para o próprio tratamento que Débora, tutora de Bruce, descobriu que poderia fazer mais para aliviar não só os próprios sintomas, mas também do pet. Eu sou portadora de uma doença rara e também tenho fibromialgia e faço uso do canabidiol. Aí conversando com ela nos atendimentos, questionei sobre o uso em caninos e ela sugeriu. Aí a gente iniciou o tratamento, tem uns três meses e foi uma mudança significativa. O uso de canabis medicinal em animais tem se mostrado cada vez mais promissor, apesar dos estigmas. E no último mês de outubro, uma boa notícia é que a Anvisa aprovou a regulamentação da venda de produtos à base de canabis para os animais. No entanto, para ter acesso a esses medicamentos, é preciso que ele seja prescrito por um médico veterinário. Dezenas de estudos científicos apontam para o potencial da canabis no tratamento de convulsões, dor, ansiedade e medo, principalmente em cães. As pessoas estão muito interessadas em terapias alternativas, que funcionem melhor e tenham menos efeitos colaterais. É o que explica esta médica veterinária, integrante do grupo de trabalho sobre a regulação da substância. O conselho entendeu que o animal também tem substâncias canabinoides, que são produzidas de forma endógena, ou seja, natural, dentro do organismo desse paciente. Hoje, o paciente que entra no consultório do médico veterinário tem esse sistema endocanabinoide, que precisa de correções, porque as deficiências nesse sistema endocanabinoide resultam em inúmeras patologias. E aí entra a utilização da canabis. A canabis contém mais de 100 compostos químicos, mas o CBD e o tetra-hidrocanabinol são as moléculas com efeitos terapêuticos melhor compreendidos em todas as espécies de vertebrados. Essas moléculas interagem com o sistema endocanabinoide, uma rede de receptores nervosos. Leandro é presidente da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil, uma associação sem fins lucrativos fundada em Salvador, e que acredita no potencial do canabinoide. É um marco essa resolução da Anvisa e vai dar agora, vai chancelar de fato que os médicos veterinários possam usar essa medicina, que vai ter grandes resultados positivos para os pets, os animais ao todo, como hoje a gente já tem com os humanos. Quem precisa, seja humano ou pet, agradece. Depois do canabidiol, ele fica ativo de dia, mesmo que não ande tanto, mas ele está sempre esperto. E a noite, está dormindo a noite inteira. Foi uma melhora para todos da casa. E a noite, está dormindo.